A Nova Equipe M completa 50 anos de história, mais um ano do Grupo Mantovani. 50 mais 1, são 51 anos. E o Vale Shop veio conferir de perto essa data tão importante. Então eu vim a somar um ano atrás e desde lá a gente vem desenvolvendo um trabalho principalmente para ajudar a organizar as empresas brasileiras. A gente traz esse propósito de estar levando prosperidade para as empresas. E eu tenho certeza que a partir de agora a gente tem muito mais para somar nesse ecossistema empreendedor brasileiro. E eu acho que é questão de trabalho que a gente em breve vai estar colhendo os frutos que a gente almejou no início do projeto. O que eu mais quero é levar esse nome porque foi fundado pelo meu pai e pelo meu avô. E assim, eles me ensinaram muito esse profissionalismo, tudo isso que a gente vem seguindo, esses passos dele. Então para mim é uma honra estar à frente e tentar fortalecer essa marca e poder ajudar cada vez mais empresários nesse nosso Brasil que não está fácil empreender. Não esperava e fiquei muito contente. Mas eu estou muito orgulhoso para fazer. Muito orgulhoso deles e muito orgulhoso do nome Mantovani. Vai ser um nome bastante forte. A minha equipe, eu sou muito grata a elas. Porque toda a minha equipe, hoje só acontece as coisas porque eles estão comigo. Então, simplesmente o meu muito obrigado por todos vocês fazerem parte da minha equipe. O Grupo Mantovani, eu considero uma escola para nós. Sou Roberta Mantovani. A Roberta Mantovani nos deixou um legado e ainda nos deixa um legado muito interessante de ética, de profissionalismo e qualidade entrega aos clientes. Então, é um lugar que nos desafia sempre. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau.